Somos do Planeta Gil e Cris Vamos juntos aprender que Jesus nos faz feliz No Planeta Gil e Cris O que é o que é? Planeta Gil e Cris E que barulho é esse? Planeta Gil e Cris Contar vovô, aprender é legal Histórias da Bíblia e reino animal No Planeta Gil e Cris Planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou ser feliz No Planeta Gil e Cris Gil, hoje eu não quero participar da nossa exploração De novo com essa história Gil, compreenda, eu não gosto de lagarta Ah, então falaremos hoje sobre as lagartas? É isso que a gente vai falar hoje? Ah, se for... De acordo com o meu tablet, de pesquisas, sim Ah, olha ali, Cris Ali, 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 ali Vem vindo uma Podemos ver As lagartinhas de jardim são tão bonitinhas Um dia elas deixarão de ser lagartinhas, viu? E vão se transformar no quê? Lagartixas Ah, nada a ver Elas vão se transformar em borboletas Borboletas? É, uma lagartinha vira uma linda borboleta Eu também tenho medo de borboletas Ora, ora, mas Cris, você tem medo de tudo Que tudo não Hum, e do que você não tem medo? Então diga, uma coisa só Uma, 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 uma E filhote de cachorro Ah, mas filhote de cachorro, eles são bonitinhos Cris Olha, as lagartas são bonitas Olha bem ali, ó Credo, eu não acho Ah, e essa passando na nossa frente aqui, ó Ah, são grandes, bonitas Ah, você tem medo? Tem Não precisa ter medo E logo elas vão virar sabe o quê? Ah Borboleta Isso que vai ser legal E você também tem medo de borboleta? Tenho Não precisa, eu já falei pra você que não precisa ter medo de borboleta não, viu? Ah, mas quanto tempo elas levam pra virar, assim, uma borboleta, uma lagarta pra virar uma borboleta? Eu estudei Não sei, você me falou É, deixa eu ver Hum, eu acho que elas... Um ano, um ano pra uma lagarta virar uma borboleta Aí ela sai do cazulo voando, voando, linda pelo jardim E não é legal isso? Legal, e enquanto a gente fica aqui, ó, tentando fugir da lagarta A gente já volta, tá bom? Tá Ah, a gente já volta A gente já volta Peraí, peraí, peraí Ah, uma borboleta, vai Bora lá Oi, eu sou o Venturinho Eu sou o Aventureiro Limpe bem os ouvidos Porque chegou a hora Que barulho é esse? Tá ouvindo bem? Então, vamos lá Edição, por favor, solte o som Pra gente ouvir, é Vamos ouvir novamente? Muito bem Última vez Vamos para a resposta Do nosso quadro Que barulho é esse? Se você falou alguém mordendo uma maçã ou fruta Acertou Hum, eu gosto tanto de maçã É a minha fruta favorita Ela é uma delícia Ah, você também gosta de maçã? Ah, você gosta de comer frutas? Isso, frutas faz bem para a nossa saúde É isso aí Bom, até o nosso próximo Que barulho é esse? Fui Fui Mamãe, faz um lanchinho com maçã Olá Começa agora Aprender é Legal O seu programa de perguntas e respostas E os nossos convidados de hoje? Quem são eles? Hoje nós temos Bia e Nick Hoje eu tenho certeza que o programa está sensacional Hiper, mega, ultra legal Porque a disputa vai começar agora E o tema de hoje é Conhecimentos Gerais Uhul Que legal Conhecimentos Gerais Eu gosto de estudar sobre isso, Bia Tenho vários livros Que legal Um dia você me empresta um para eu ler? Sim, Bia Do que você gosta? Eu gosto de conhecimentos gerais Ah, dos recordes Isso, dos recordes Você tem esse? Tenho A coleção toda Eu trago para você Pode deixar, tá? Nossa, sensacional Galerinha inteligente dos livros, hein? Vamos às perguntas E quem começa respondendo Será você, Bia Atenção Quantos litros de sangue tem uma pessoa? Alternativa A, 10 litros Alternativa B, 7 litros Alternativa C, de 2 a 4 litros Alternativa D, de 4 a 6 litros Responda Difícil essa, Gil Vou chutar Alternativa D, de 4 a 6 litros Acertei Vamos conferir a sua resposta, Bia Preste atenção Pois ela está, ela está, ela está Ela está Exata Ponto para a Bia Em nosso placar Uma pessoa tem de 4 a 6 litros de sangue Beba bastante água Para ser, assim, bem legal para você E você ter um bom sangue, tá bom? Aprender é legal Olha o placar aí, gente E agora, quem responde é você, Nick Quantos países fazem parte da América Latina? Alternativa A, 15 países Alternativa B, 21 países Alternativa C, 25 países Alternativa D, 57 países Valendo! São 21 os países da América Latina Vamos lá Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicaragua, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela e Panamá também É, Panamá, Pa É, alternativa B Tô besta Tô besta Bestinha, bestinha, bestinha Tô besta É, bobinho, bobinho Depois dessa, só resta o painel confirmar a sua resposta E ela está, e ela está, e ela está Exata Yeah! Ponto para você, Nick Muito bem, Nick B Tá quase acabando o nosso Aprender é Legal de hoje Mas ainda temos uma última pergunta Mais uma Uma pergunta E quem responde agora é você, Bia Atenção Em qual país foi inventado o chuveiro elétrico? O chuveiro elétrico foi inventado Alternativa A, nos Estados Unidos Na França, alternativa B Alternativa C Na Inglaterra, alternativa D No Brasil Atenção Legal essa pergunta, Gil Eu gosto de tomar banho Mas, respondendo sua pergunta Alternativa D Brasil Será que eu acertei? Hum A sua resposta, Bia, está Está Exata Sim! O chuveiro elétrico Foi inventado no Brasil Que legal Aprender é legal E aí? É? Bom, olha o placar Opa! A vencedora de hoje é a Bia Uhul! Nick, um ponto Bia, dois pontos Valeu, Bia Parabéns! Aê! Meninas! 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 Vamos lá! O prêmio de hoje do vencedor É um martelo Parabéns, Bia! O que eu vou fazer com isso, Nick? É, sei lá Não sei O prêmio surpresa É assim Ele sempre acaba nos surpreendendo Faça bom uso Parabéns aos nossos amigos de hoje Que participaram E a você Que também Brincou aqui Com a gente Em nosso Aprender é legal Eu gostei Você gostou? Eu gostei Fique aqui Continue com a gente Aqui No nosso planeta Agir e Cris Ó Tem muito mais coisas pra você Tá bom? Até o nosso Aprender é legal Porque o próximo Vai tá bem legal mesmo E lembre-se Aprender é legal Aprender é legal Uhul! Gostei Então, João É Eu acho que vai ficar bem legal Ah Ó Eu também acho, viu, Bia? Ah E qual nome que daremos? Ah Pode ser Jornal Legal Ah Jornal Legal É Eu gosto do nome Fica bem legal Então Vamos montar a nossa bancada Bancada Hã? Bancada? Ah E se a gente apresentar apenas meio corpo? Interessante Deixa de ser engraçadinho Ah Nós seremos repórteres e apresentadores É Você veio pelo anúncio do Insta, né? Veio pela vaga Isso? Ah Bom, eu que agradeço por sua disposição É Em querer ajudar o nosso jornalzinho Bom, não tem salário, tá? É de graça Vamos começar, então? Vamos começar logo É isso mesmo Assim que a nossa equipe estiver completa Entendi 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 Bom, a primeira matéria você fará no Alasca Entendo Você falará sobre o frio É Começa agora Jornal Legal É Um jornal com notícias legais A primeira notícia de hoje é Faz frio no Alasca Ué Mas isso é óbvio É E o nosso repórter Esteve no local Para comprovar Que lá é mesmo frio E o nosso jornal legal fica por aqui É Ô, você viu? O Pingo estava lá sem touca Sem cachecol Vai ficar resfriado Tadinho do Pingo, né? A minha mãe não deixa você sentou Que cachecol no frio Nem a minha É, senão a gente fica resfriado Não pode Tem que se agasalhar bem Tadinho do Pingo É Gostou? Sim, amei Gostei de brincar de jornalzinho Também Vamos brincar sempre, tá bom? Sim Sempre que der Eu vou aprender E vou ser feliz No planeta Gil e Cris